Deixa só eu falar aqui da campanha que amigos do professor Wilton fizeram para ajudar esse nosso amigo, professor Wilton Rodrigues, mais conhecido como o Bombom, está precisando da nossa ajuda. Ele é paciente de risco e precisa com urgência de uma cirurgia nos olhos por conta de problemas de retina. A meta dele é arrecadar aí 18 mil reais para custear todo o tratamento, falta pouco, então vamos ajudar. Com 32 anos de história no basquete do Piauí, de lá para cá o professor Wilton Rodrigues, mais conhecido como o professor Bombom, já treinou vários times na modalidade e revelou vários talentos. Mas devido a um sério problema de saúde, ele teve que dar uma pausa no esporte. Bombom precisa com urgência realizar uma cirurgia nos olhos. Tudo começou assim. Primeiro eu comecei a ir por causa de que senti dificuldade por causa da catarata, né? Catarata, catarata, catarata. Consegui a cirurgia da catarata. Só que pelo SUS não disseram, só era catarata, né? Depois foi descoberto, aí eu comecei a ir atrás da rede privada. Foi descoberto que era catarata, mas tinha um problema, um sangramento da retina. Tinha que ser primeiro tratado o sangramento da retina, para depois ter a operação de catarata. O tempo vai passando e o professor Bombom fica ainda mais apreensivo. Quem quiser contribuir com a cirurgia do Bombom, essa é a chave Pix, 86-9887-36496. É, foi arrecadar 11 mil, certo? Aí a gente tá faltando esses 7 mil, mas a gente vai deixar ela aberta porque tem exame. Tipo assim, cardiologista, né? Que faz um pacote só, tem cardiologista, tem vários exames que a gente tem que ter para poder fazer a cirurgia. O senhor não tem plano de saúde? Não, não tenho plano de saúde. Meu plano de saúde é o SUS. Essas lágrimas é de alguém que sabe que já fez muito pelo basquete no Estado e que quer fazer ainda mais. Tem uma história de superação, é cada vitória, tá? Do que se conseguiu. Tanto porque os troféus não são só do adulto, porque tem as categorias de base, tem o masculino, né? Tem as categorias de base, então cada um é uma história de você pegar aquele adolescente, aquela criança, trabalhar. Geralmente, esses meninos que trabalham e treinam comigo, eles começam com 8, 7 anos, entendeu? Aí vão, vão, chegam aos 28, 30 anos e ainda estão jogando. Então é uma história muito grande. Eu peço encarecidamente que me ajude. A situação é complicadíssima. Risco mesmo, risco, né? E eu peço que continue me ajudando, divulgando. Não importa a quantia que for, certo? Eu queria que me ajudasse para continuar meu trabalho voluntário, que eu sempre fiz. É o esporte Piauí esse. Não é o esporte do 25. É o esporte do Piauí. É isso aí, professor Wilton. O Bobô, né? Como é conhecido aí pelos amigos, familiares, que o conhece, merece demais. Já fez muito mesmo pelo esporte aqui do nosso estado. Já fez muito pelo basquete. Ele é tão querido que recebeu uma linda homenagem dos alunos, ex-alunos, amigos, pessoas que admiram o trabalho dele. Coloca aí na tela, é o ser humano que ele é. Deixa aí na tela o Pix também, Pix para ajudar o professor Bombom. Tá aí, deixa eu só repetir aqui o Pix dele, olha. Chave é de celular, tá? 869-8873-6496. Beleza, Bombom? Tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe, vai dar tudo certo, tá bom? Juntos nós vamos conseguir.